beleza pessoal tudo jóia leonel por aqui vídeo de hoje tá bem legal hoje a gente vai falar desse projeto aqui ó é uma carga fantasma tá uma carga para 200 watts a gente fez sobre encomenda inclusive o dono dessa carga é o dono desse vatímetro Voyager KW325 esse vatímetro ele mandou para gente fazer uma manutenção ele não tava medindo nada né a gente vai tá fazendo um vídeo bem legal bem detalhado desse serviço vale a pena você tá inscrito tá se você tá chegando no vídeo não se inscreveu ainda se inscreve porque tem essa manutenção aí na sequência para vocês acompanhar tem bastante detalhe vale a pena e esse vatímetro aquele comentou que não tá marcando fora tava guardado um tempão lá e eu fui utilizar ele não marca nada o ponteiro nem se mexe a gente vai abrir vai fazer uma análise bem detalhada dele vamos fazer uma revisão a manutenção depois a gente vai fazer fazer toda a calibração dele né tanto da parte de estacionar a parte de potência bem legal o vatímetro é bem completo mas o vídeo é sobre essa carga é o cliente pediu para estar fazendo uma carga para ele para ele fazer teste de potência dos equipamentos que ele tem lá na bancada né na na estação dele e ele gostaria de fazer uns testes mais assertivos né eu testo na antena lá funciona eu tenho um vatímetro mas eu não tenho muita certeza se é aquilo ali né então com a carga é como ela é puramente resistiva então você consegue mensurar mais assertividade né aos níveis de potência dos equipamentos e também fazer um alinhamento é de repente a pessoa ali trabalha com manutenção é imprescindível pessoal fazer alinhamento de equipamento de rádio comunicação né com uma carga não irradiante uma carga resistiva tá porque se você utilizar uma antena por ela ser um circuito ressonante às vezes a você pode deixar a potência um pouco mais elevada um pouco mais abaixo do que realmente deve tá né porque a antena é um circuito ressonante tem a perda do cabo então é tem vários outros fatores que acabam influenciando no resultado final já uma carga resistiva é um resistor né então a corrente de rf passando ali vai ser a mesma é independente se a frequência tá mais baixa ou mais alta né então é importante tá utilizando uma carga resistiva aqui pessoal vocês estão vendo uma carga da carga da bird essa carga que eu utilizo ela apenas para fazer a ferição de equipamento né igual o atímetro ali que a gente vai estar fazendo o teste é para fazer parâmetro de medição de resistência de comportamento de medidores de potência ou estacionária então eu utilizo mais para isso ela vai servir de referência para mim fazer outros serviços então essa carga da bird vai servir como referência tá da frequência versus a resistência né vou colocar numa frequência mais baixa depois eu vou jogar lá em 50 megahertz né e aí a gente vai ver o comportamento da carga bird né que é uma carga industrializada feita é por equipamento industrial e a gente vai ver essa carga que a gente montou aqui o comportamento dela né se tá dentro ali das a das normalidades ali aproveitar também mandar um grande abraço para o Flávio ele que nos mandou aí nos presenteou né com algumas tampas aqui para mim colocar na carga tampinha aqui do conector né isso aqui é é o charme da carga né mandou também aqui uma capa olha só olha só o capricho do Flávio mandou fazer uma carga né a capa né para carga é o bird é bordado aqui muito bonito Flávio muito obrigado Deus abençoe grandiosamente você aí muito obrigado pela cordialidade legal Flávio tamo junto aí pessoal então vamos dar sequência aqui no vídeo agora vamos trazer mais perto aqui a câmera para mostrar para vocês alguns detalhes e a gente vai utilizar como instrumento de medida eu vou utilizar um analisador de antena porque o analisador de antena porque ele vai mensurar a impedância né no range de frequência que eu colocar vai é mostrar a carta de smith né que é um gráfico onde vai mostrar ali o comportamento né das cargas e também a swr né a estacionária se tá certinho do jeito que a gente espera né então vem comigo para acompanhar esse vídeo tá bem legal tem bastante informação vale a pena você conferir na íntegra vem comigo pessoal então tá aí a carga né como a gente comentou aqui é um gabinete de alumínio coloquei alguns pezinhos de borracha eu fiz aqui com um adesivo fotográfico né eu fiz aqui uma pequena serigrafia bem simples tá nada muito para não ser nada muito muito chamativo bem discreto conector aqui de teflon tá uma de auto-isolação muito legal pezinho de borracha para poder movimentar em cima da mesa né sem ter perigo de riscar tá bem bem caprichadinha a gente fez ela bem bacaninha né aqui dentro tem uma chapa de alumínio fixada a na carcaça aqui no chassi da carga para ela ajudar a ter maior densidade no alumínio né para poder jogar esse calor de maneira mais eficiente aqui na carcaça tô utilizando aqui uma pastilha de berílio né um resistor de berílio para poder é manter a a os 50 ohms aqui em frequências mais baixas como em frequências um pouco mais altas tá pessoal é ficou bem legal parafusinho é pretinho aqui bem bonitinho tudo montado com bastante esmero né e a gente agora vai utilizar é um analisador de antenas para fazer os testes aqui eu já deixei ele a já pré-ajustado pessoal aqui eu tenho os parâmetros que a gente vai medir a estacionária a resistência e a carta de smith a carta de smith que acontece ela deve estar sempre no ponto de 50 ohms aqui no ponto central no caso se a gente conectar uma antena é a carta aqui ela trabalha de maneira gráfica que ela vai desenhar né um gráfico em forma parecida com um círculo lógico que não vai ser um círculo né porque ela vai ficar meio trapezoidal as reações né as formas de onda que a antena vai trabalhando conforme o range de frequência que vai sendo aplicado no caso da carga ele vai ficar sempre no ponto central porque não tem reatância na carga né porque ela é um resistor então aqui eu vou conectar ó vocês vão ver que tem um ponto só um ponto central central lá ó esse ponto central porque porque eu não tenho ó eu tenho a estacionária de 105 eu tenho aqui ó 49.8 ohms 49.8 ohms né que a resistência interna que o analisador achou lá 4950 tá vendo 50 ohms e eu não tenho aquele gráfico da antena né se eu conectasse uma antena aqui o smith aqui é mostrar já um gráfico diferente mas tá aí ó aqui a gente tá em 16 ohms né eu vou lá 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 em 1.8 eu tenho um 03 aqui ó 106 e se a gente for lá deixa eu subir aqui ó se a gente for lá em 50 mega eu tenho 1.1 tá certinho lógico pessoal é frequências um pouco mais altas o comprimento do cabo acaba influenciando o conector acaba influenciando tá mas tá aí ó eu tenho toda a faixa de hf aí 50 megahertz né 6 metros estacionária de 1.14 tá se eu colocar para baixo de 30 aqui ó ó 15 ó 104 ó 30 mega 108 tá então toda a faixa de hf aí tá respondendo muito bem tá jóia ficou bem legal a bem bem funcional ela discreta né não fiz nada muito cheguei né nada cheio de 9 horas assim porque tem que ser algo funcional e é robusto né aqui ó só vou conectar a a verde só para vocês verem colocar aqui a mesma coisa comparação a verde aí ó 102 a verde aqui na frequência mais alta ó ela dá um 04 tá a outra deu 1.1 funcionamento comparado com a carga verde aí tá bem semelhante tá pessoal não perde nada para verde não tá então pessoal ficou bem legal é bem bem interessante aí gabinete metálico né alumínio e vai dar para o cliente fazer bom uso aí com certeza na sequência a gente vai falar um pouquinho desse camarada aqui o kw325 veio para fazer a manutenção e você é o nosso convidado para acompanhar esse serviço beleza pessoal então tá aí projeto aí da carga fantasma 200 watts 50 ohms tá que a gente terminou de montar essa semana aí e na sequência vamos tá fazendo a manutenção aqui para tá enviando os dois para o cliente fazer bom uso aí a jóia faço convite para você que ainda não inscrito se inscrever aqui nosso canal acompanha nossos vídeos manutenções dicas tem bastante conteúdo conteúdo aqui sobre fonte de alimentação projetos radioamadorismo vale a pena você tá inscrito acompanhando também tem o nosso site licu telecom.blogspot.com ali tem muito diagrama tem artigos né tem muita coisa legal para você que gosta de projetos de eletrônica também tem bastante diagrama de fonte de alimentação vale a pena você conferir tem o nosso tiktok a arroba licu telecom ali a gente posta um pouco de conteúdo do nosso dia a dia serviço de elétrica predial geradores é eletrônica manutenção em rádio torres repetidores enfim vale a pena você seguir a gente lá também a gente posta bastante coisa legal tá bom pessoal um grande abraço deus abençoe a todos até mais até o próximo vídeo valeu e aí e aí